Mas o drone tá me olhando aqui. Arrudeia pra cá, arrudeia pra cá, caralho. O cara tá me marcando. Arrudeia pra cá, deixa no teu medo. Calma, bebê. Vou arrudear, vou arrudear. Vou morrer, vou arrudeando. Terrei de vida ali. Tem jeito ali. Se liga aí, se liga aí. Calma. É, fica no feno aí, Vitor. Não, fica até o feno. Ele tá um pouquinho. Fica da p***. Volta pra cá, volta pra cá. Ali, ó. O cara ali, ó. Atirei nele. Caralho, f***. Tomado no cu, assusta o campo. Fecha a porta, Binho. Fecha a porta, Binho. Todo mundo no cu. Vem pra cá, dá ré, dá ré, dá ré. Eu não consigo dar ré, não, que eu tô fechando perto da porta, Binho. Não tem nada na porta, não. Na janela que ele tá atirando, viado. Burro do campo. Tirei umas plaquinhas dele só. Tirei um pé pé. E agora? Calma. Ah, tem um caminhão aqui, Vitor. Tem um caminhão aqui, véio. Fui. Tirei um caminhão aqui. Tirei.